Olá, eu sou o professor José Luiz, a gente vai hoje para a nossa décima quarta aula do curso completo de Word. Hoje uma aula um pouco diferente. Eu vou apresentar aqui para vocês o Word 2019. Lembrando que o Word 2019 só roda em Windows 10, ok? Não tenho certeza se ele roda no Windows 8, mas no Windows 10 é o único que eu sei que ele foi projetado para funcionar. Mas eu acredito que no Windows 8.1 ele funciona também. No Windows 7 ele não funciona, ok? Bom, em termos de aparência, para quem já está acostumado com o Windows 2016, ele está bem igual, né? Se você procurar ferramentas novas você vai achar, por exemplo, que no menu página inicial aí não vemos uma grande diferença, uma grande novidade. Já no menu inserir, nós temos aí já algumas novidades, tá? Eu vou mostrar uma aqui para vocês que eu vi e gostei bastante, que são os ícones. Você vai fazer um trabalho aí, né? E quer colocar uma imagem de ícone no no seu trabalho. Por exemplo, eu vou colocar aqui um computador. Vou inseri-lo. Aí, quando a gente insere, podemos trocar a cor aqui também. Olha que bacana. colocar essa cor. Para arrastar, olha, ele não vai, né? Você já sabe que você deve fazer alterações. Colocar aqui em frente ao texto. Aí ele libera, né? Para arrastar. Tem outras configurações dele aqui, né? Mas, não vou focar muito nisso. Só quero mostrar aqui que tem essa novidade, né? Lembrando aqui, ó, que eu entrei aqui no menu pessoas, tá? Então, tem telefone, ó, caso você queira colocar contato, né? Você está fazendo uma agenda de contato e quer colocar o ícone do telefone para dar uma melhorada, né? Na aparência. Então, tem N opções, tá? Aqui embaixo, ele vai mostrando as outras, tá? Ó, tecnologia, eletrônicos, comunicação. Você pode já ir direto por aqui ou você pode ir folhando aqui, né? Você pode ir baixando que você vai conseguir visualizar as outras opções. Tem bastante coisa legal, né? Ó, opções de players, né? Aí, ó, tem até plantas, animais. Então, eu achei aí bem interessante, né? Muito bacana, né? Pessoal, para quem não tem ainda o... Ó, esse aqui que bacana. Para quem não tem aí o Office 2019 e quer baixar, eu vou deixar na descrição aí do vídeo, tá? O link para você ir para um vídeo onde você vai aprender a baixar e instalar. Muito fácil baixar e instalar. Só que, né, só vai funcionar se o seu computador for Windows 10, ok? Se for aí Windows 7... Já era, não vai funcionar. Beleza? Bom, tem mais novidades aqui? Tem. Eu vou deixar aí para as próximas aulas que nós vamos usar, tá? É... Aqui no Design, para quem já está acostumado, né? Não tem aqui grandes novidades, né? Se nós entrarmos aqui, por exemplo, em... Em bordas, continuam os mesmos estilos. Não teve uma grande diferença. Olha lá, continua as mesmas opções. Menu Layout. Também não tivemos aqui grandes alterações. Aí você vai falar, poxa, mas teve pouca coisa de... Diferente. Assim, teve pouca, não teve grandes diferenças, não, tá? Porém, tá? Ele está mais rápido. Não trava tanto, tá? Para quem vai usar no celular também, ele está melhor para celular. Na verdade, a grande diferença dele é que para celular, ele está melhor do que a versão 2016. Tá? E para quem vai usar compartilhamento com on-drive, tá? Ele também funciona muito bem aí no compartilhamento com on-drive. No mais, se você der uma olhada meio por cima, você vai ver pouca diferença. Realmente, é pouca diferença. Eu vou mostrar aqui, ó. Vou vir aqui em conta. Vocês vão ver aqui, né? Porque tem muita gente que vai achar ainda que é o 2016, né? Porque a aparência é igual, mas não é, tá? É o 2019. Então, para quem tem curiosidade, para quem quer ter uma ferramenta mais completa e melhor, baixa aí o Office 2019, pessoal. Tá? Não vou mostrar o Excel e o PowerPoint dele, porque eles também têm novidades, né? Aliás, gostei bastante, principalmente do Excel e o PowerPoint. Eu uso muito o Publisher também. É... Uso o Visio. O Project Pro. É... O Axis eu confesso que não uso muito, tá? Mas todos eles têm novidades bacanas aí, tá? Então, instale o pacote. De acordo com... Se você for ver o vídeo aí abaixo, instale de acordo com o vídeo, né? A não ser que você queira opções a mais aí que você realmente usa. Não precisa ficar instalando coisas que você não usa, tá? Tem gente que só usa o Word, o Excel e o PowerPoint. Então, só instala esses três, né? Eu instalo mais porque eu realmente uso os outros programas. Ok, pessoal? Então, a aula de hoje foi rápida aí só para apresentar para vocês essa nova opção. A partir de hoje, todas as aulas vão ser feitas no Office 2019, né? No Word 2019. Porém, para quem tem o 16 e o 10 também, né? Você vai conseguir acompanhar porque... É... Tudo que a gente vai fazer funciona em todos. Ok? Beleza, então? Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários. A gente vai ficando por aqui. E valeu! E valeu! E valeu! Obrigado.